Música Ahhhh, like no início do vídeo Like E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América Pra mais uma concessionária nos Estados Unidos Ali em frente tem a Toyota que a gente ainda está devendo pra vocês Mas hoje a gente está aqui na Kia E vamos começar com esse cara que está do nosso lado aqui Que é um Kia Sorento Certo que é um Kia Sorento novo 2016 Pra vocês poderem comparar com o Brasil Ele começa com 25 e 100 E completão ele vai pra 26 e 330 25 e 100 Completão 26 e 330 Vamos lá Olha aí dentro dele Painelzão bonito Um volantão bonito Cheirinho de carro novo Já alugamos um desse Não era esse modelo Mas um carro desse O Sorento é muito bom Muito legal Ó Ar-condicionado aqui atrás Painel de couro Tudo de couro E lá pra trás Pra vocês verem Bem espaçoso Né? Esse é o Kia Sorento Vamos pra outro Vamos pra outro Como o Sedona Sedona é aquele ali Que é uma piruona Uma piruona Igual aquela Chrysler Que o pessoal costuma alugar em Orlando A Town Country Quando vem pra cá com a família É a Sedona aqui SX Eu vi o preço Ah, tem nessa aqui Essa aqui tá 36 e 400 Completona 37 e 335 A Sedona é aquele tipo de carro Que você puxa aqui Ela vai elétrica E abre sozinha Ela abre sozinha Um carro família Ou house cleaner Que é house cleaner Aqui, limpador Né? De casa Normalmente tem esse tipo de carro Assim Pra levar muita coisa Os bancos correm Aqui você tem uns acessos aqui De tomada E tem E tem USB Essa tomada aqui É uma tomada comum Tomada comum Então você pode ligar direto O computador aqui Ali O palhãozão dele Bem bacanão Será o Nascimento Abrir a outra porta Não automático ali Pra poder Circular Dá uma circulada Todo de couro Muita coisa aqui Grande pra caramba Aqui Tem outro negócio aqui Lá pra dentro Sete lugares Sete lugares Bem grandão Bem maneiro Espero que vocês tenham gostado Do Sedona Vou mostrar a frente pra vocês Que vocês não viram, né? Quando quiser fechar Ó Apertou Fechou Vai fechar sozinho Essa é a frente do Sedona Pra vocês Parece muito com a frente do Sorrento Que a tradição agora É fazer os carros Meio que parecidos Esse aí deve ser o Sportage Deve ser o novo Sportage Tá aqui, ó Brancão Bonitão No detalhe aqui do rato Bem bacana Quanto tá? 25500 Com o convidado 27,015 25,500 Para 27,015 Tá aqui o Sportage Bem bacanão Bem bacanão mesmo Eu gosto do Sportage É o intermediário deles Bem bacana Alguém chegou aí no Test Drive Vai falar com a gente Bem bacana Gostei do Sportage Vou mostrar a traseira nova Do Sportage Que vocês Se não conhecem Vão conhecer agora Essa é a traseira nova Do Sportage Esse é o modelo Eco X-Ray S-Chic Beleza? Esse é o novo Kia Soul O novo Kia Soul Tá por aqui Tá aqui o preço 19,300 Completão 21,245 Quando eu digo completão Porque tem uma lista De opcionais aqui Que você vai colocando Colocando Você soma 21,435 21,245 Tá essa lista aqui Normalmente a lista É pequena Às vezes tá grande Então Começa com 19,300 Vai 21,245 Kia Soul Esse é o novo Kia Soul 2016 Som aqui Detalhe da costura Em amarelo Bem bacaninha Também tem um Porsche Treco Aqui Bem legalzinho Detalhes amarelos No volante de cor É Isso aí Bem bacana Espaço ali atrás Kia Soul Vamos mostrar a frente Pra eles Mostrar a frente Do Kia Soul Pra vocês Detalhe do Soul Ali ó Essa é a nova frente Do Kia Soul Beleza? Vamos pro próximo Que vai ser esse cara aqui Esse aqui galera É o Kia Forte LX né Forte F-O-R-T-E Forte Que aí no Brasil É o Cerato Que tem esse modelo Esse detalhe Leitoso aqui em branco Muito maneiro No farol É o Cerato É o Cerato Calota É o modelo LX Começa com 17700 E vai a 18670 A nova traseira Do Sedan Aqui ele tem o Sedan E tem o hatch também Lembrando Aqui ele é chamado De Kia Forte No Brasil Ele é chamado De Cerato Beleza? Tá aí ó Bem bacana USB ali Espaço interno Bacana Não tem teto solar Esse aqui Mas tem um microfonezinho Do Bluetooth aqui Por causa do telefone Esses comandos São muito parecidos Com a Hyundai Porque agora aqui Hyundai é uma empresa só Beleza? Detalhe cromado aqui Ficou bacana Isso aí Que é forte Vamos pro outro Esse é o Rio Tá logo ao lado Aqui do lado ó Esse é o Kia Rio Que não tem no Brasil Seria o carro de entrada deles Não tem Pelo menos não tinha Na minha época É o Rio LX Começa com 15395 E o completão Vai a 17565 Com calota também A frente do Rio É um pouco diferente É mais simples É um carro mais simples E vamos ver aqui Aí ó Kia Rio Dá pra ver o detalhe aqui Aqui são os botões de ar De mudança de fluxo de ar Também tem USB Tem entrada ali bonitinha Duas entradas de disqueiro Câmbio automático Porta treco já não tem tanto Glamour assim O estofado é muito mais simples Dá pra você sentir isso A porta também é muito mais simples Ó Material Plástico Bem mais simplesão né Esse aqui é o Rio Que não tem no Brasil É um carro de entrada deles aí Vê? Ou que voamos E esse aqui do lado Tomara que seja o Optima Mas acho que não é não Galera Esse é o Kia Optima Eu vou fazer esse aqui Porque ele é o Turbo Então ele deve estar no top de preço E aí tudo que vier diferente disso Vai ser mais barato Tá certo ele aqui ó Turbo A roda, rodão Ó A diferença da roda Dá pra ver já a diferença Então esse aqui é o mais caro que tem Vinte e nove novecentos e quarenta Pra trinta novecentos e trinta e cinco Ele tem um Um aerofóliozinho Dá pra ver que os outros não tem Tá vendo? Tem a inscrição aqui ó SXT GDI Optima FE Vou entrar por aqui Cheguei Detalhe todo preto É Bem bonitão É um sedanzão maneiro Costuras em vermelho Com USB aqui USB ali Duas entradas de isqueiro Ó a visão do motorista pra vocês Borboletinhas aqui Mais esportivão Também porque tem um turbo no nome Porta treco aqui Bem bacana Pra trás vocês tem uma visão aí Do espaço dele interno Um puta de um telão aqui Com a entrada de cartão SD aqui Bem bacana Aqui só tem Peça de peça de i-bag Controle pra caramba Bem bacanão Esse aqui é o Optima Modelo turbo SX-FE Lá atrás que vocês viram né Bem bacana Espero que vocês tenham gostado Vamos pro próximo Galera Eu vou deixar Esse aqui eu deixei por último Porque esse aqui é o K900 É o top de linha Da Kia Aqui nos Estados Unidos Olha a seta Olha o detalhe da seta aqui Olha o preço também É Top de linha né Sessenta e um e novecentos E completo Opa Meia dois e novecentos e cinco Não É isso Meia dois e novecentos e cinco Completão Sessenta e um e novecentos Olha o teto Detalhe do teto Bem bacana A traseira É uma coisa de louco K900 V8 Tá aí, ó K900 V8 Eu tô na courtesy Olha o detalhe da porta O negócio é lindo de morrer Os controles aqui, ó Os controles do banco, né Do encosto de cabeça Das costas Da parte de baixo Você pode mudar ângulo, ó Não tá funcionando, né Porque tá todo desligado, mas tudo bem Isso aqui acende, que eu já vi aceso Gente, ele é todo preto e branco Todo preto e branco Lindo, lindo, lindo Madre pérola no volante aqui O painel é uma coisa absurda Esse painel aqui Tava aceso ali Pera aí, fecha a porta aí Fechou, abriu Ah, tá, só apareceu o P, só Só o P lá Um reloginho no estilo aqui Os porta-trecos todos no estilo Todos eles estão no estilo Muito bacana Isso, pessoal, a parte de cima tem Ar-condicionado aqui atrás Olha isso aqui atrás Olha isso no apoio de braço Uou Tem alguma coisa ali pra você controlar Ainda tem um porta-treco aqui, ó Pra copo Caraca, nunca vi isso Um carro nenhum Olha a alavanca de marcha Muito no detalhe legal Muito bacana Esse é o K900 A gente deixou por último Vamos terminar o vídeo aqui dentro Espero que vocês tenham gostado do vídeo da Kia Esse foi mais um vídeo de concessionários Tchau, tchau Tchau, tchau